O Fogo O Fogo Tira a sandália dos pés Porque o lugar que estás é a Terra Santa Tira a sandália dos pés Porque o lugar que estás é a Terra Santa O fogo vai pegar O fogo vai pegar Sinta a glória de Deus aqui nesse lugar O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega O Pabllo que comeca Elias no Monte Carmelo Contra os profetas de Baal Quem fez é cair fogo do céu Ele será o verdadeiro Deus Elias a Deus clamou E o Senhor o fogo do céu fez cair E todos gritaram dizendo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O fogo vai pegar O fogo vai pegar Sinta a glória de Deus aqui nesse lugar O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega No Pabllo que comeca O fogo vai pegar O fogo vai pegar Sinta a glória de Deus aqui nesse lugar O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega O Pabllo que comeca No Monte das Oliveiras Jesus estava lá Também Pedro, Tiago e João Vira a glória, veríssima de festa O rosto do mestre acendeu Virão Moisés e Elias Bom é esse lugar Daqui não vou sair, quero acampar Bom é esse lugar Daqui não vou sair, quero acampar O fogo vai pegar O fogo vai pegar Sinta a glória de Deus aqui nesse lugar O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega No Pabllo que comeca O fogo vai pegar Sinta a glória de Deus aqui nesse lugar O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega No Pabllo que comeca O fogo vai pegar O fogo vai pegar sempre a glória de Deus aqui nesse lugar O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega Não vai ver o que for ver O fogo vai pegar continuamente sobre o altar E não se apagará, e não se apagará O fogo vai queimar continuamente sobre o altar E não se apagará, e não se apagará Vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo Vai pegar fogo, vai pegar fogo no altar E não se apagará, não se apagará, não se apagará O fogo vai pegar, o fogo vai pegar Sinta a glória de Deus aqui nesse lugar O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega O pavio que fomega, o fogo vai pegar O fogo vai pegar, o fogo vai pegar Sinta a glória de Deus aqui nesse lugar O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega O pavio que fomega, o fogo vai pegar Mas pega fogo nesse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória de Deus E o barulho de fome Mas pega fogo! Sinta a glória de Deus